Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Eu sou Yolanda Ferreira, você está no canal Garimpando Beleza. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Fique à vontade para você se inscrever, compartilhar, comentar e deixar o seu like, se assim, né, você achar que eu mereço. Precisar, eu preciso, porque o YouTube, ele requer isso da gente, que tenha comentários, que tenha likes, para que o vídeo, eles possam saber, né, o algoritmo da plataforma, possa saber que o nosso conteúdo é um conteúdo que tem uma certa importância, né, para a gente poder continuar colocando os vídeos, né. Hoje é aroma de domingo e eu vou mostrar para vocês um perfume maravilhoso, que eu não conhecia, conhecia a casa, mas não conhecia esse perfume. E eu usei ele no domingo, eu já tinha comprado ele, já faz um tempinho. E a pessoa pode me perguntar, mas Yolanda, você usar um perfume desse naipe no domingo, onde aí estamos em quarentena, não saímos, ficamos em casa? Gente, a partir daquele momento que aconteceu aquela, aquela tragédia, né, com o Brumadinho, eu aprendi que a gente não pode ficar aguardando nada, que a gente não tem que ficar esperando o amanhã, nós temos que viver o hoje. Eu gosto de perfume, eu gosto de me sentir perfumada, então, nada melhor do que eu usar os meus perfumes, não importa quanto custou, quão importante ele é, eu sou o mais importante, você é o mais importante. Não fica deixando suas coisas guardadas, não fica deixando para depois. Viva agora, use seus perfumes agora, use seus cremes, suas joias, o que você tiver, você tem vontade de fazer, faça agora. Por exemplo, às vezes eu estou deitada e eu me dá vontade de comer um doce, um brigadeiro, sabe aquela vontade? Eu levanto, fi, e faço meu brigadeiro e como, sabe por quê? Eu quero viver o hoje, amanhã a Deus pertence. Então, vamos lá, já fiz as apresentações, vamos lá. O perfume de hoje é o Dahlia Divan, da Givenchy. Gente, Dahlia Divan, realmente esse perfume é divino. Começando pelo frasco, olha que maravilha, gente, que maravilha. Ele é espelhado, dourado, até metade do frasco. E essa tampa é uma obra de arte, né? Tudo nesse perfume é maravilhoso. Olha o borrifador, esse anel que ele tem aqui em volta, parece uma joia. É um perfume lindo, tá, gente? Ele é um perfume maravilhoso, vou até aplicar mais um pouquinho. Ele é maravilhoso. Agora eu vou falar sobre ele, né, pra vocês. E fazer a resenha das notas e também falar das percepções, né? Da minha percepção, do que eu senti ao usar esse perfume. Eu comprei ele no Impulso porque ele estava numa promoção, ele é de 30ml, estava numa promoção imperdível nas lojas Renner, porque a validade de compra dele estava próximo de vencer. Então, eu comprei por Impulso, porque dessa casa aqui, eu gosto muito, 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 muito do Amarige, do Lanterdi, que depois eu vou fazer uma resenha também dele pra vocês. Então, eu comprei por Impulso, eu senti, gostei e vou levar. Quando eu usei, eu fui ver, é... Como é que fala, gente? A bênção que eu recebi de comprar esse perfume, ele deixa uma sensação muito boa em mim. Então, isso é gostoso. Nos momentos que nós estamos vivendo, tudo que agrega alegria, paz, tranquilidade pra você, é válido. Então, vamos lá? Ele é um oriental, floral feminino, lançado em 2016. Quem assina a Fragrância? É François Demachie, né? Grande perfumista. E logo de cara, né? No topo, ele tem uma nota que eu gosto muito, porque é uma nota que tem no Amarige, que é a Mimosa. Se eu não me engano, tem também no... Ai, gente. No Poeme. Ou tem no Amarige, ou tem no Poeme. É um desses dois aí. Coração, ele tem apenas jasmin rosa. As notas dele são bem minimalistas. No topo, ele tem só a Mimosa. No coração, ele tem jasmin que eu amo, que dá aquele cheiro atalcado no perfume. Eu gosto demais. Então, ele tem no coração jasmin rosa. O fundo dele é um pouco mais rico. Até porque o fundo é o que permanece por mais tempo na pele da gente. No fundo, ele tem vetiver, sândalo, fava tonka e almisca. Pra mim, gente, o vetiver, ele dá um ar verde ao perfume. Pra mim, né? No meu olfato, eu sinto um verde. Todo perfume que tem vetiver, eu sinto logo um verde entrando, né? Entrando em mim, fazendo uma aura, né? De verde, de frescor, daquela cor de floresta. Ele é um perfume intenso, né? Deixa eu falar o nome dele direito, que eu não falei. É Dália de Van Laneta de Parfum. Né? Ele é um eau de parfum. Ele é intenso, né, gente? Ele dura de seis, ele exala. Ele exala bem, só que não exala agredindo. Ele exala daquela maneira que você passa e fica aquele rastro perfumado maravilhoso. É, ele fixa na minha pele de seis a oito horas. Ele é um perfume elegante, fino, maravilhoso, assim como tudo que Givenchy representou pra moda, naquele eterno jaleco branco. Tudo que ele criou foi maravilhoso e é maravilhoso porque as criações dele são eternas, né? Eu digo que esse perfume, ele traz a sensação de felicidade, foi o que eu já falei pra vocês. Aquela sensação de corpo limpo, de pessoa bem cuidada, de pessoa elegante, de pessoa chique, de pessoa que sabe o que quer. É, não tem como você sentir o cheiro de um perfume desse e vira a sua mente a imagem de uma pessoa grossa, ignorante, sem educação. De forma nenhuma, gente. De forma nenhuma. Quando você sente esse perfume, a sensação é uma sensação de pessoa educada, de pessoa curta, de pessoa fina, de pessoa amorosa, de pessoa que deixa uma sensação de aconchego, você quer ficar perto, próximo dessa pessoa. É isso que eu sinto desse perfume. Uma pessoa que transmite alegria, que há um sorriso, que há uma felicidade, uma compreensão, na verdade. Então, esse foi o perfume de domingo, de quarentena, sim, chique, elegante, tá bem. Espero que vocês gostem. Eu achei esse perfume um perfume único. Eu não vi semelhança dele com nenhum outro perfume. É um floralzão, é um floralzão, como muitos outros por aí, mas ele é peculiar, ele é diferente. Eu, dos mais de 300 e poucos perfumes que eu tenho na minha coleção, e dos que eu já conheci, que eu não tenho, que eu não tenho todos, é claro, eu não senti que ele se parece com nenhum outro perfume. Eu senti ele diferente, diferente. Uma construção maravilhosa, um perfume chique. Ai, gente, foi uma bênção eu ter comprado esse perfume, porque ele é muito lindo. É uma alegria ver esse frasco na minha coleção. Ai, é muito bom essa sensação, muito bom. Eu vou dormir, assim, com a sensação que eu estou voando, flutuando. Um beijo no coração de vocês e que meus beijos flutuem até vocês e que Deus possa abençoá-los, que nessa quarentena Deus possa dar paciência, que possa sossegar o coração de vocês e que, acima de tudo, Deus possa proteger você, eu, todos nós, dessas coisas que andam por aí, que tanto traz dor pra gente, né? Mas vamos manter nosso pensamento no alto, vamos manter nosso coração aberto pras coisas boas e vamos, acima de tudo, confiar em Deus, porque está nas mãos deles, dele nos abençoar e nos proteger, como ele tem feito sempre. Um beijo, de novo, no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.